vídeos ele perde até para o molequinho velho que você ganha um baico ó físico agora aí é manjado Uou, que saque Excelencional Boa Manjado, morre gambá Seco não, bá Vai lá perder pro moleque lá, moço Você ganha mais Agora é grosso, velho Esse aí participou da seleção do Gabão Não